A delegação do Flamengo embarcou neste domingo rumo ao Equador com uma peça importante do elenco como ausência. Gerson O volante não entrou em campo na última atividade da equipe do Brasil e, ainda com dores, desfalca a equipe no primeiro jogo da decisão. O volante foi ausência em campo durante os trabalhos e não viaja com a delegação flamenguista para enfrentar o Independiente Del Valle, em Quito no Equador. O atleta ainda sofre com dores no tornozelo direito. Gerson precisou ser substituído na volta do segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda. Desde então, o atleta segue em análise no departamento médico do Flamengo. Os outros desfalques do Flamengo para o primeiro jogo da Recopa são o zagueiro Léo Pereira, lesão na coxa direita, o lateral esquerdo Felipe Luiz, face a plantar no pé direito, o atacante Marinho, dores no músculo posterior da coxa esquerda, e o goleiro Hugo, com tendinite patelar. Além de Bruno Henrique e Vitor Hugo, que estão em fase de recuperação. Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam nesta terça-feira às 21h30. O confronto será no estádio Banco Guayaquil, em Quito. Flamenguista de verdade não perde nenhum detalhe do clube. Inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no Flamengo.